Bom dia, bom dia galera, eu sou o Marcel, sou instrutor de paraquedismo, nós estamos em Boitu, o dia está lindo aqui, domingão na Queda Livre, toda a galera se jogando e agora nós vamos fazer o salto do Marcos, eu já fiz o salto da Adriana e agora nós vamos jogar o Marcos lá do avião, tudo bom? Tudo bom Marcos? Tudo bom? E aí, está preparado? Preparadíssimo. Ele vai gostar? Ó Marcos, tá de bola. Bora se divertir? Bora, vamos aí. Está muito nervoso? Não, tranquilo. Deixa eu ver a mão. Estou tremendo um pouco, hein? E aí? Boa, Boa, Boa! E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 Fala Marcão E aí mano? Show demais Valeu Valeu, gritei muito Curtiu? Demais cara Valeu hein Parabéns, felicidades e bem-vindo ao mundo do paraquedismo Galera, faz igual esse maluco Vem saltar em bonito o bota aqui é da livre E aí E aí Obrigado.